Lateral direito do Manchester City na mira do Flamengo. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo direto de Porto Alegre, onde daqui a pouquinho o Mengão está desembarcando para jogar amanhã contra o Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal e que você dê o like no vídeo. O que mantém o canal em pé, o que mantém esse canal existindo, é o like que vocês dão quando o vídeo começa. Então, por favor, se você não deu like, dá o like. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, é de graça e você não paga nada. Bom, começar o vídeo aqui falando da jornada de jogos do Flamengo. O Flamengo vai ter sete jogos nos próximos 21 dias, contando a partir de amanhã até o dia 13 de maio, quando o Flamengo enfrenta o Bahia, o Flamengo vai ter sete jogos. Amanhã enfrenta o Internacional aqui em Porto Alegre, aí na quarta-feira enfrenta o Maringá no Maracanã. Aí no domingo enfrenta o Botafogo também no Maracanã. No dia 4 de maio enfrenta o Racing na Argentina. No dia 7 de maio enfrenta o Atlético Paranaense na Arenda Baixada. No dia 10 de maio enfrenta o Goiás no Maracanã. E no dia 13 de maio enfrenta o Bahia na Fonte Nova. Então, assim, são muitos jogos, são sete jogos em 21 dias, jogo atrás de jogo. E a gente, é claro, vai estar acompanhando e trazendo todas as informações desses jogos para vocês. Hoje estamos aqui em Porto Alegre. Amanhã o jogo é 11 horas da manhã. Acabou o jogo, a gente já volta para o Rio amanhã mesmo para se preparar para o jogo de quarta-feira contra o Maringá. E por falar no jogo amanhã, 11 horas da manhã, a partir de 9 da manhã, nós estaremos ao vivo na Flazueiro TV, direto do Beira Rio, tá? Eu, Mauro Santana, Wesley Ramon, Letícia, vamos trazer todas as informações de Flamengo e Internacional, além de uma transmissão 100% rubro-negra. Flazueiro TV é o nome do nosso canal de lives e transmissões. Então você que não é inscrito lá, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, já se inscreve lá e aguarda a gente amanhã, a partir de 9 da manhã. Bom, mudando de assunto, falar aqui sobre desfalques do Flamengo, porque o Flamengo soltou uma nota ali oficial, falando de mais um desfalque para o técnico Jorge Sampaoli. Agora o Sampaoli tem seis desfalques para o jogo de amanhã, seguindo a programação de controle de carga em razão das dores no músculo posterior da coxa antes da partida com o Curitiba. O jogador Davi Luiz não foi relacionado contra o Internacional amanhã no Beira Rio. Ou seja, o Davi Luiz é mais um desfalque para o técnico Jorge Sampaoli. O Davi Luiz está completando o ano hoje, se não me engano, 37 anos. Então, parabéns Davi Luiz, que Deus te abençoe e que você se recupere logo dessas dores na posterior da coxa esquerda. Falando ainda sobre essa situação do Davi Luiz, o Flamengo chega agora ao seu sexto desfalque. Davi Luiz, Bruno Henrique, ambos fazendo controle de carga. Aí você vem Mateuzinho, que tem uma lesão mais séria. A Rascaeta, que está em fase final de recuperação. Eric Pulgar e Felipe Luiz. São esses os seis desfalques do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Internacional. O técnico Jorge Sampaoli tem aproveitado do pouco tempo que tem para treinar e tem feito uma metodologia de treino pessoal com os jogadores. Como que é isso, Flazueiro? Ele mesmo, em sua casa, no tempo que os jogadores não estão treinando, ele meio que monta, entre aspas, um treino para cada jogador. E ele fala com o jogador, o que você acha de você jogar assim? Manda vídeos para o WhatsApp dos jogadores. Manda instruções via WhatsApp para os jogadores. A realidade é que o Sampaoli, ele não para. Ele chama o cara pessoalmente e fala, ó, nessa posição que você está jogando, você pode fazer esse movimento, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Isso deixa o jogador também se sentindo importante quando ele vê o treinador falando com ele, quando ele vê o treinador contando com ele. E, além disso, ele ainda pega e manda vídeo para o cara. Ó, estou te mandando um vídeo aí para ilustrar para você, para você poder ver como que eu quero, mais ou menos, que você faça. Bom, Sampaoli não para, irmão. O homem é uma máquina. Falando agora sobre Fluminense, mano, que o Fluminense não para de passar vergonha. Na moral, o Fluminense não para de passar vergonha. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês lembram daquela foto que o Flamengo sempre faz no final do ano, que bota todos os jogadores lá, um do lado do outro. E a taça que ganha, sempre o Flamengo ganha Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Sempre, sempre, assim, campeonatos grandes e pesados e campeonatos importantes. Então, o Fluminense fez a mesma coisa agora com o Campeonato Carioca. E ainda fez questão de colocar lá no placar da Laranjeiras Fluminense 4, Visitante 1. Pô, pelo amor de Deus. Eu falei aqui ontem e eu vou voltar a falar. Quem ri por último, ri melhor. Ano passado vocês fizeram um carnaval danado. Um carnaval grande ano passado. Não foram na final da Copa do Brasil, perderam. Não foram na final da Libertadores, perderam. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores. E só não foi campeão brasileiro porque a gente ficou muito tempo com o Paulo Souza no começo da temporada. Senão a gente ia ser campeão dos três. Ia lamber tudo. E vocês estão aí todo ano só comemorando o Campeonato Carioca. Alguém avisa pra eles que isso é feio. Alguém avisa. Que ninguém comemora campeonato estadual. O Palmeiras foi campeão lá em São Paulo. Acabou, irmão. Vambora. Vou jogar Libertadores. O Palmeiras não teve nada. Só o Fluminense que fica aí. Eu acho que o Galo foi campeão mineiro também. Não teve nada. É só o Fluminense que fica fazendo esse carnaval porque ganhou o Campeonato Estadual. Pelo amor de Deus. E ó, vou falar uma coisa, hein. Lambe os beijos que é só isso também esse ano. Mais um ano aí sem ganhar nada. Mais um ano sem ganhar nenhum título grande. Por quê? Vocês ficam felizes só no Campeonato Estadual. Então vai ser isso aí que vocês vão ganhar mesmo e acabou. Bom, os tricoloros ficam loucos comigo. Eles ficam alucinados comigo. Eles ficam doidos. Mas pô, uma palhaçada, pô. Os caras zoando. Os caras não podiam zoar o Flamengo. Não podem zoar o Flamengo. Pô, quer zoar o presidente do Fluminense, quer zoar o Flamengo. Pelo amor de Deus. Pra começar que estão de favor lá no Maracanã, né. Mexendo a ferida Maracanã, eles ficam doidos. Falando em Maracanã, o Maracanã corre contra o tempo pra deixar o gramado em um bom estado pro jogo contra o Maringá na quarta-feira. Porque hoje o Fluminense tá jogando contra o Atlético Paranaense. Amanhã o Vasco vai jogar contra o Palmeiras, né. 24 horas de descanso pro gramado. Ou até menos de 24 horas de descanso pro gramado. Pra amanhã o Vasco enfrentar o Palmeiras. Aí na quarta-feira, aí sim, o Flamengo vai enfrentar o Maringá pela Copa do Brasil. O Flamengo precisa vencer esse jogo. Precisa reverter um placar aí que foi adverso lá em Maringá. E o Flamengo, o consórcio, né. Maracanã vai correr contra o tempo. Amanhã já depois do jogo do Vasco. Aí vem segunda, terça. Tentando arrumar esse gramado no máximo pra quarta-feira. Tá, não vou dizer bom, mas menos ruim possível. Bom, vamos mudar o assunto. Falar agora sobre esse lateral direito que está na mira do Flamengo. Trata-se de Ian Couto. Ele é lateral direito do Manchester City. Porém, está emprestado ao Girona até o meio do ano. As informações que vêm da Inglaterra é que o Manchester City não vai contar com o jogador nessa próxima temporada. Lembrando que a temporada na Inglaterra começa no meio do ano. O Manchester City não pretende contar com o jogador. E aí, esse jogador, ele apareceria como uma oportunidade de mercado para o Flamengo na lateral direita. Ele é jovem, cara. Ele só tem 21 anos. Ele, aqui no Brasil, ele jogava no Curitiba e foi uma das maiores vendas da história do Curitiba. Ele foi vendido por 30 milhões de reais. 6 milhões de euros em 2020. Chegou lá, ele não rodou. Ele jogou apenas uma partida pelo City. Um jogo até que foi um jogo amistoso. Aí foi para o Girona, voltou e depois foi emprestado de novo. Ou seja, um jogador que não está nos planos do técnico Pepe Guardiola. E o Flamengo pode se aproveitar disso para tentar o empréstimo do atleta agora no meio do ano. O Flamengo, que tem aí uma situação com o Mateuzinho, que está se recuperando de lesão. Mas a informação que saiu essa semana é que chegaria a proposta da Itália para o Mateuzinho no meio do ano. Ou seja, chegando a proposta da Itália pelo Mateuzinho, o Flamengo vai ter que buscar um novo lateral. Se bem que tem o Wesley aí, que é um moleque que está voando. Mas tem o Varela também, que não vive grande fase. Então assim, esse garoto talvez chegaria para repor aí a vaga do Rodinei. E esse garoto Wesley é muito bom de bola e deve ter mais oportunidades, inclusive, com o técnico Jorge Sampaoli. É o que a gente tosse. Que ele consiga aí oportunidades e consiga mais chances com o Sampaoli. Bom, estou terminando o vídeo aqui, estou indo lá para o hotel do Flamengo. Você vai acompanhar a chegada do Flamengo aqui em Porto Alegre em nosso canal secundário Redação Ninho. Então, não se perde, tá? Canal secundário vai postar daqui a pouquinho a chegada do Flamengo em Porto Alegre. Amanhã, transmissão e live é no Flazoeiro TV, tá bom? São três canais que a gente tem. O nosso canal aqui, o canal secundário é o Redação Ninho e o Flazoeiro TV, que é o canal de lives e transmissões. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Galera, muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera, tamo junto. Tchau.